Então, eu era muito independente, minha irmã também era, mas a gente, na época, falou assim, vamos sair de casa, então vamos. Cada uma ganhava mil e pouco, a gente tinha que pagar aluguel, luz, água, internet, comida. Sobrava de cem reais. Isso, sobrava cem reais por mês e a gente vivia de miojo, miojo e cachorro quente. O meu miojo é bom, né? Pra falar o que quiser. Cara, eu colo miojo até hoje, tá? Eu cheguei aqui, não tinha miojo de facada, tá? Eu cheguei com fome pra almoçar, cadê o floreiro? Falei, não tá aqui. Falei, tem o miojo, hein? Vou comer que eu não sei, não. Cara, a gente viveu muito tempo só de miojo e cachorro quente. Na época, eu tinha um outro namorado, né? Eu namorei por seis anos antes do Gabriel. E esse meu namorado foi o que meio que sustentou a nossa vida. Porque a gente não tinha condição, não tinha condição. Eu pagava a minha faculdade, eu tinha bolsa, né? Eu ganhei 50% de bolsa e pagava 50%. Na época, 400 reais era muita grana pra mim. Tá doida, dependendo de qualquer pessoa. Exato, a gente morava num apartamento que se eu abrisse a porta do banheiro, eu tinha que fechar a porta do meu quarto. Então, tipo assim, eu saía de lado e entrava de lado. Na cozinha, se uma entrasse, a outra não conseguia entrar. Você não conseguia, então nem dava. Não, não dava. Então, a situação era complicada, mas a gente preferiu sair de casa do que continuar vivendo a situação que a gente vivia. E hoje eu vejo que isso me fez amadurecer muito. Me fez amadurecer demais, porque se eu tivesse continuado vivendo a situação que eu vivia com os meus pais, talvez hoje eu não estaria onde eu estou, talvez eu não teria a mentalidade que eu tenho, não teria passado por todas as dificuldades que eu passei e aprendido tanto, né? Porque a gente sabe que a gente só aprende apanhando. A vida ensina pra gente as coisas. Então, no decorrer da nossa vida, a gente apanha muito, mas depois de um certo tempo a gente para e olha pra trás e fala, caralho, isso realmente me ensinou e me fez chegar aonde eu estou hoje. Então, isso, eu acho que a minha trajetória, a dificuldade, todas as dificuldades que eu passei, foi o que me fez chegar até onde a gente está. Não sozinha, né? Teve muitas pessoas que agregaram nessa minha caminhada, mas se não fosse pela minha dedicação, pelo meu esforço, pela minha força de vontade, por continuar e mesmo vivendo aquela dificuldade que a gente vivia, eu nunca desisti. Desistir nunca foi uma opção, entendeu? Você fez faculdade de quê que você falou? Eu fiz faculdade de finanças, então, né? Voltando à história ali, que às vezes eu me perco, mas a gente saiu de casa. Tem que ter HD, tem que ver que sim.